Na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, concedeu entrevista ao canal Hipócritas, bem conhecido do público por produzir material humorístico de primeira qualidade, sobre uma ótica conservadora. As portas da pró-monarquia estão sempre abertas a todos os brasileiros, de modo muito particular os monarquistas que procuram esta casa, um lar que pertence mais a nação do que a própria família imperial. E para Dom Bertrand é sempre uma grande alegria encontrar-se com veteranos e jovens monarquistas de todo o Brasil, a fim de ouvir a respeito de sua valorosa atuação em prol do encaminhamento da terra de Santa Cruz, as vias gloriosas de sua vocação histórica.